Toda pessoa que tem descolamento do vítreo precisa fazer laser? Toda pessoa quando apresenta moscas volantes precisa fazer laser? Tudo bom pessoal? Aqui quem fala é Mário Gula, médico oftalmologista e cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem vindo ao canal Retina e Vítrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e principalmente algum comentário sobre aquela dúvida da oftalmologia sobre a qual você nunca conseguiu resposta. Nós vamos ter o maior prazer em responder ao seu questionamento e inclusive dependendo do caso nós podemos escolher a sua pergunta para fazer um vídeo sobre o assunto e isto é exatamente o caso de hoje. No dia de hoje eu vou falar sobre um comentário do espectador que é um comentário muito relevante. Ele questiona se toda pessoa quando tem um descolamento do vítreo vai precisar laser ou apenas se quando ocorre o descolamento do vítreo acontece também uma ruptura na retina. Para explicar melhor então o vítreo é a gelatina que nós temos na parte interna do olho. Esta gelatina naturalmente quando nós nascemos é aderida bem forte na retina e chega um certo momento da vida que ela vai desgrudando e quando ela descola da retina é o que nós chamamos de descolamento do vítreo. Quando o vítreo descola, desgruda da retina muitas vezes ele está preso com mais força em algum ponto acaba puxando aquele pontinho e causando um rasgo, uma ruptura na retina. E é a partir desta ruptura que se origina o descolamento regmatogênico de retina que é sim uma doença bastante grave e que geralmente necessita cirurgia urgente para evitar a perda da visão. Então os sintomas que surgem quando existe o descolamento do vítreo são sinais de alerta que são aqueles sintomas de moscas volantes que são corpinhos flutuantes na frente da visão, às vezes a visão um pouco embaçada como se fosse uma nuvem e também as fotopsias que são luzinhas, flashzinhas nos cantos da visão. Então se você tiver esse tipo de sintoma deve sim buscar atendimento oftalmológico com uma certa brevidade, não ficar muito tempo esperando. E então quando surgem esses sintomas do descolamento do vítreo, está indicado ir ao oftalmologista, lá na consulta o médico vai ver se realmente descolou o vítreo ou se o sintoma é apenas alguma opacidade dentro do olho que pode ser natural ou daqui a pouco até uma oveíte, uma infecção por toxoplasmose que aí no caso requer um tratamento específico. Mas a questão aqui é quando ocorre então o descolamento do vítreo, o que fazer? Mas respondendo então de uma forma bem objetiva, nem todo paciente que tem descolamento do vítreo vai precisar de laser apenas pelo descolamento do vítreo. Isto depende muito de cada caso, porque na realidade nós vamos fazer laser com certeza nesses casos se o descolamento do vítreo levou a um rasgo da retina. Então se o paciente quando tem esse sintoma consulta e é detectado um rasgo, neste rasgo é necessário sim aplicar o laser. Existem estudos mostrando que a taxa de rupturas na retina após o descolamento do vítreo varia de quatro até quarenta e poucos por cento, então a chance disso acontecer é muito variável. Mas um estudo recentemente publicado feito na Suécia mostrou que a média é de 14,5%. Então sim, existe uma chance relativamente grande e nesses casos então onde o rasgo é detectado, está indicada a realização do laser para reduzir o risco do descolamento de retina. E também outros estudos já mostraram que se a pessoa tem o descolamento do vítreo, surge uma ruptura em ferradura, que é a ruptura tradicional após o descolamento do vítreo, e faz o laser, ela reduz em cerca de noventa por cento a chance de ter o descolamento de retina. Ou seja, é um tratamento realmente importante. Há outras situações também onde nós indicamos a realização do laser mesmo sem rasgo. Por exemplo, se o paciente tem uma degeneração periférica da retina, principalmente do tipo LATSE ou SnailTrack, que são as degenerações mais comumente relacionadas ao descolamento de retina, é interessante também aplicar o laser ao redor dessas degenerações. Mas se o paciente tem o descolamento do vítreo, faz o exame e não é detectada nenhuma alteração na retina, não é indicado fazer laser. Porque não teria nem onde fazer esse laser de forma efetiva e ficar dando disparo de laser em toda a retina não faz muito sentido. Mas é importante lembrar, e inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, que se você teve descolamento do vítreo, consultou e não tinha ruptura, mesmo assim é bom acompanhar durante alguns meses, repetir o descolamento de retina, porque uma parcela dos pacientes vem apresentar a ruptura até cerca de um ano ou até um pouco mais após o descolamento do vítreo. Então é bom sempre monitorar. Lembrando que se o sintoma das moscas rolantes, por exemplo, ou o embaçamento piorarem, é indicativo de fazer uma nova consulta com o oftalmologista, porque às vezes pode então ter acontecido uma ruptura tardia. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto que é extremamente importante, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. E até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho